Música 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 Atenção, eu J privado, João Lourenço, eu não esqueci, por pastor Noem Mateus, parte 2, tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal IMS TV, a TV que chega a você, a TV que não vai ajudar você mano E a família, a segunda chega aqui no site do pastor Neus, é isto mesmo, João Lourenço, eu não esqueci, por pastor Noem Mateus, parte 2, vamos lá, eu virei aqui a matéria completa No início de 2021, escrevi, algo ligado a este assunto, fazendo lembrar ao atual presidente da república que eu não esqueci, o pronunciamento dele, sobre Jesus Cristo, a mais alta figura da nossa religião cristã, que para mim, foi blasfémia e um autêntico insulto a fé de milhões de cristãos angolanos e não só É a base fundamental da nossa fé, crer nos milagres de Jesus, mesmo depois de mais de 2, mil anos terem-se passado após a sua ascensão aos seus Cremos nós que um dia, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja Portanto, estamos a chegar no final do ano de 2021, e entraremos em 2022, que está às portas Será um ano de eleições em Angola, porém agora é importante nós como cristãos não vamos mais votar, pensando nas coros dos partidos, temos que votar, pensando no que o candidato a presidência da república pensa sobre a nossa religião cristã Somos um grupo extremamente representativo, mais do 80% da população, e estamos divididos entre católicos e evangélicos, mas mesmo sendo representativos, porque nunca falam sobre o que pensam da religião nos seus programa Agostinho Neto, pensava a religião é o ópio do povo, guês, nunca expressou uma opinião contra ou a favor da, religião, J.L.O., disse que Jesus morreu a muito tempo, já não faz milagres Mas criou a operação resgate, fechando muita igrejas, impedindo a legalização das plataformas eclesiásticas, aprovou uma lei, que é uma faca de dois gumes contra a igreja, muitos pastores e padres foram, perseguidos, agredidos, feridos, presos e mortos, etc. Pelos seus pronunciamentos públicos sobre o estado social do país é, muitas notícias nos órgãos de informação público e privados sobre pastoras e igrejas, boa parte delas falsas para manchar o corpo de Cristo, etc. Se eles, candidatos, falam o que pensam sobre a educação, economia, saúde, porque não passarmos a exigir que também falem sobre o que pensam da nossa religião? Em vários países do mundo em que a população é maioritariamente cristã, os presidentes falam, abertamente sobre o que pensam da religião da maioria da sua população, o valorizam o trabalho social que a igreja faz, apoiam no desenvolvimento social, educacional e religioso trago pela religião. José Eduardo dos Santos, foi o único presidente angolano que compreendia isso. As igrejas eram envolvidas no combate ao analfabetismo, apoiadas para construírem escolas, universidades, hospitais, postos, de saúde, para apoiar as comunidades, principalmente as mais desfavorecidas. Infelizmente o atual presidente João Lourenço, para além de ter uma posição contrária à religião cristã, aliás demonstrou sempre isso, nos seus posicionamentos, e vemos que o seu governo é o que mais entra em choques com as igrejas, sejam elas católicas ou evangélicas. Aliás vimos como o comandante-geral da polícia, nacional, respondeu a igreja católica, etc. É também uma espécie de delfim de Agostinho Neto, que está enraizando nos pensamentos marxista-leninista, em que a religião cristã no seu ponto de vista é uma ameaça, a manutenção do poder político partidário e não uma parceira social que pode ajudar a harmonizar a sociedade. O único que fugiu dessa escola foi o José Eduardo dos Santos, que levou a igreja, mais próxima de si. Colocou os representantes da igreja, no Conselho da República, mas o presidente João Lourenço, criou o Conselho da República para a área social, excluiu os representantes da igreja católica e evangélica, mesmo a igreja sendo o maior parceiro do Estado para a área social, e quando foi para convidar os líderes religiosos para um acto de massas do seu partido, foi para colocar os representantes religiosos numa forma humilhante, debaixo de um ardente sol, quando eles políticos estavam debaixo de uma boa sombra, para protegê-los do sol. Vocês compreendem isso? Todos esses aspectos devem ser valorizados, aos cristãos em particular e à igreja no geral, não pode mais ter 140 KB, de memória para esquecer todas essas coisas. Os judeus falam que todos os anos, lembram de como tão, de ele foi o holocausto, para nunca mais voltar a acontecer, ou seja, as coisas só voltam a conhecer porque infelizmente esquecemos facilmente. Eu gostaria muito de ouvir todos os candidatos à presidência da República, falarem o que pensam da religião cristã, o meu voto será baseado em, seis, seis pilares fundamentais. Fundamentais, um, religião, dois, saúde, três, educação, quatro, agricultura, cinco, habitação, seis, emprego, jovem. Por fim, gostaria de ver o meu desejo realizado, de ver jovens cristãos fervorosos na política ativa. Os grupos sociais para melhor estarem articulados na sociedade devem ter representantes na política e no parlamento, para expressarem as suas ideias no ponto de vista de quem vive a religião cristã, e não de quem somente vê a nossa religião num prisma maldoso. Enquanto cristãos, somos agentes da mudança. Nossa hora é essa. 2022. Nada acerca de nós. Sem nós. Feliz Natal e próspero ano novo. Jesus vive e ainda faz milagres. E aí, família, o vídeo de hoje foi esse. A escritura é só para fazer inscreva-se no canal, ativa as notificações, mas o vídeo comenta porque está uma notícia. Vocês não sabiam saber a partir de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender famílias antes, para aprender famílias antes da família de novo continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos, que essa opinião é muito importante. E até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega da você. A TV que não vai jular você, maniga.